Bom, vamos lá. A presidente teve esse encontro, teoricamente, por conta do cargo que ela exerce no BRICS. Ela teve um encontro com o presidente russo Vladimir Putin. Mas é interessante os dois saírem nessa defesa da transação 100 dólares, né? Fala você que você trabalha melhor com isso. Você trabalha com isso, aliás. Bem, a Rússia vive uma série de problemas que advém da guerra, mas antecedem a guerra, vem de antes da guerra. A Rússia já vinha em uma crise econômica, uma crise demográfica também. Então, você tem na Rússia mais gente morrendo do que nascendo já há bastante tempo. E, evidentemente, nada disso é bom para a economia. E a Rússia sofre uma série de sanções internacionais que dificultam o acesso a mercados. Mercados e ao dólar. Então, evidente, não interessa a Rússia comprar nada em dólar, porque não tem dólar no país. Então, evidente, eles querem comprar no rublo. Guardadas as devidas proporções, é um pouco parecido com o que interessa a Argentina. A Argentina também vive um problema, por razões completamente diferentes, de reservas. em dólar. Então, vira e mexe, voltam aqui aquela ideia de fazer uma moeda Brasil-Argentina, uma moeda para comércio. A Lula vive falando isso. Vive falando isso. Paulo Guedes falava isso também no governo anterior. Então, isso já é histórico. Agora, de fato, você tem N entraves para acontecer isso. Agora, o que mais interessante disso, desse encontro da Dilma com o Putin, é justamente que ela não avisou exatamente o Itamaraty. É porque o Itamaraty não quer se envolver, parece. Olha, ali ele quis deixar claro, não sei, enfim, quem quis deixar claro, mas tem uma divisão ali. A Dilma está indo lá se encontrar com o presidente russo porque ela preside o BRICS. Não tem nada a ver com a diplomacia brasileira e tal. Acho que foi nesse aspecto. O que eu achei interessante é eles saírem com esse... Não é discurso alinhado, porque o Brasil tem, já se posicionou dessa forma e tal. Mas parece que teve uma junção ali, né? De tipo, olha, entramos num acordo sobre a moeda, né? Porque a gente é contra o dólar dos Estados Unidos e tal. Enfim, não sei se eu estou viajando. O BRICS é um bloco que já nasceu lá atrás com a ideia de formar um mundo multilateral, fora da potência, da unipotência dos Estados Unidos, seria a única potência. E faz todo sentido esse discurso e de intensificar o comércio entre os próprios países ali. E, evidente, a Dilma está como presidente do Banco dos BRICS no lugar do Marcos Troirro, que foi indicado pelo Bolsonaro. E ela não tem, assim, não teve no governo e continua não tendo agora, muito apreço, ao que tudo indica, pela diplomacia. O que lhe interessa ali nesse cargo é justamente fazer essa questão da multipolaridade, não entrar em brigas. Primeiro, ela não pode apoiar, porque é um cargo econômico, né? Não vai entrar na questão da guerra da Ucrânia. Mas, por outro lado, a Rússia é um parceiro muito importante para o Brasil em questões como, por exemplo, fertilizantes. Você vai lembrar que o Bolsonaro foi... Faltava pouquinho para... Todo mundo já estava falando, olha, tem um grande risco de conflito armado entre Rússia e Ucrânia no ano passado. Ele se encontrou com o Putin uma semana antes, né? Ele foi lá. Ele foi para lá. Agora, por que ele foi para lá? Contra todos os conselhos, inclusive, do entorno... Do governo dele. Do governo dele, na época. Porque era uma questão... O Putin já era tóxico. O Vladimir Putin é um presidente tóxico, um líder tóxico. Então, você... E ele foi para garantir, supostamente, os suprimentos ali de fertilizantes que são importantes para o agronegócio brasileiro. Então, assim, o Brasil precisa manter uma relação cordial com a Rússia. Muito embora tenha a questão da guerra que é importante. E aí